O que você vai procurar então? Há um mercado que precisa desesperadamente de suas habilidades. Você precisa encontrá-lo. E quando você fizer isso, você vai capitalizar enquanto se pergunta por que você demorou tanto para ir para esse mercado. Não seja romântico com a sua audiência. Sirva as pessoas que podem pagar o que você vale. E lembre-se de que escolher um mercado como qualquer coisa é sempre nossa escolha. Então escolha com sabedoria. Galera, imagina que essas lives que eu estou fazendo, essa é a live 31. Imagina que elas não me dessem retorno financeiro nenhum. Não atraíssem mais pessoas, não aquecessem mais pessoas, não me gerassem mais família Big Bras, consultorias, cursos mais caros. Cara, não adiantava eu estar gastando meu tempo aqui. Por mais nobre que seja, eu poderia estar gastando ele em algo que eu cresceria e que também atrairia novas pessoas. Entendeu? Então está falando basicamente isso. Escolha com muita sabedoria. E saiba a hora de parar se estiver dando ruim. Afim de vender alguma coisa, você precisa de demanda. Nós não estamos tentando... Isso aqui é muito legal. Presta atenção no que ele vai falar aqui. Nós não estamos tentando criar demanda. Estamos tentando canalizá-la. Essa é uma importante distinção. Tem muita gente... E já aconteceu comigo isso. Em 2018, eu tinha um curso da Sem Código. O que era Sem Código? A Sem Código, eu ensinava o pessoal a criar sites e aplicativos para quem, sem precisar de programador. Você mesmo criava com uma ferramenta Sem Código, que é a Bubble. E aí, cara, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Esse não é um mercado que eu quero atuar mais. O suporte é muito chato e tal. Mas tem várias pessoas que estão voando aí. E eu acho muito legal. Porque eu trouxe isso meio que para o Brasil e o pessoal continuou elevando o nível. Mas eu batia muito na tecla de eu criar esse mercado. E o tanto que eu fui burro, né? Porque era muito mais fácil eu focar em dores já existentes. Então, por exemplo, a dor de renda extra, de... Sabe? Tipo, eu ficava batendo na dor de não aprenda programação com código. Aprenda sem código. Oh, revolucionário, né? Cara, bate na tecla de crie sites, ferramentas e aplicativos em uma semana e venda por 3 mil reais. Pronto. Entendeu? Para que eu estava falando de sem código é muito melhor, é muito mais rápido, se eu poderia falar da oportunidade rápida de criar ferramentas e vender por 3 mil reais? Entendeu? Então, essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo. Eu estava, ao invés de canalizar uma dor que já existia, eu estava criando uma nova dor. Sabe? Se você não tem um mercado para a sua oferta, nada do que segue vai funcionar. Esse livro inteiro fica no topo da suposição que você, pelo menos, tem um mercado normal. Não está caindo, igual o de jornal, tá? No qual eu defino como um mercado que está crescendo na mesma taxa que a média. E que tem necessidades comuns não atendidas, que se enquadram em uma das 3 grandes categorias, tá? Já falei isso para vocês em outras lives. Quais são as 3 grandes áreas que você deve empreender, que nunca parar de crescer, onde a dor é sempre muito grande? E onde sempre se alimenta com novas pessoas entrando nesse mercado todos os dias. Saúde, né? Riqueza, todo mundo está querendo ganhar mais dinheiro e relacionamentos, né? E aí ele finaliza essa parte aqui, ó. Você não vai querer vender gelo para esquimó. Não faz sentido. Acaba de assistir um trechinho de uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final. Você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora, aqui embaixo, na descrição, tá? Do vídeo ali no YouTube. E lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.